Olá a todos, sejam bem-vindos de novo aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo de unboxing de uma encomenda que eu fiz na Skin.pt e há cerca de duas semanas, creio eu, a Skin fez uma promoção muito boa em produtos da marca Vichy em que todos os produtos estavam com 50% de desconto, foi uma promoção de um dia apenas e então eu resolvi aproveitar essa promoção para comprar alguns produtos que são meus favoritos e eu até me esqueci que gostava tanto deles, porque lá está uma pessoa que começa a experimentar produtos novos de outras marcas e acaba muitas vezes por se esquecer de produtos que gostou tanto e então eu resolvi comprar alguns produtos dessa marca, da marca Vichy nesse âmbito e também alguns produtos novos para eu experimentar, porque realmente a promoção valia totalmente a pena e então os meus produtinhos vêm assim dentro desta caixinha e como vocês veem eu ainda não abri a caixa e vou abri-la então hoje convosco, ao menos fazer um unboxing e então eu vou começar por abrir aqui a caixinha aqui também é preciso eu não sei onde é que coloquei o meu x-acto, então tenho que estar a abrir isto com a tesoura o que não é muito fácil o que é que é que é que é que é o x-acto, ok, ok, então portanto vem aqui então em cima logo uma amostrazinha da Lierark, eles enviam sempre amostras este aqui é do Cero Liftissim, penso que é essa a linha e mandaram também um código de desconto, portanto o que é, deixe-me ver para o que é que é a de Água da Caudalie, a Fleur Divine, que é um desconto de 20% ok, boa, eu não sei quanto é que ele custa, mas perfumámos a sua encomenda com Caudalie Au Fraiche Fleur Divine hum, ainda bem que perfumaram isto porque dá para ver o cheiro, cheira muito bem mesmo ok, cheira muito bem pronto, depois enviaram também este cartãozinho que é com, pronto, desobrigado, é um cartão que eles enviam sempre para as encomendas e então, eu comprei um favorito meu já de algum tempo e eu não voltei a comprar só mesmo pelo preço, porque acho que há produtos que fazem o mesmo trabalho e são um bocadinho mais em conta, no entanto, desta vez compensava comprar este produto que é o desmaquilhante bifásico este aqui é da linha Perté Termal, que é um desmaquilhante de olhos e este desmaquilhante é ótimo para tirar a maquilhagem à prova de água é tipo, fantástico realmente é muito rápido de remover e com uma passagem só nós removemos toda a maquilhagem à prova de água eu gosto dele especialmente por causa das minhas máscaras de pestanas à prova de água que às vezes têm alguma dificuldade em remover com água micelhante ou outros desmaquilhantes também por isso, resolvi comprar porque ele ficou-me salvo erro por 6€ e pouco eu depois vou deixar na caixinha de descrição o link para todos os produtos e vou também deixar o preço que ele custa e também o preço que eu paguei na promoção para vocês estarem atentos e pode ser que numa próxima vez consigam também aproveitar estas promoções mas pronto, ele sim ficou-me à volta de 6€, portanto foi bastante acessível depois comprei também este shampoo da Vichy, então, da Dercos que é um shampoo para queda de cabelo neste caso, vocês sabem que eu tenho queda de cabelo no entanto, este shampoo não é para mim, mas é sim para a minha irmã ela é que me pediu para eu comprar então eu comprei para ela e ele tem 400ml e ele foi tipo, 8€, não, 7€ e qualquer coisa foi assim, 7,49€ exatamente, 7,49€, foi isso mesmo foi bastante acessível, ele custava praticamente o preço de 200ml por isso ficou bastante económico mesmo comprei também um produto que eu por acaso estava a precisar de repor este ano que é o protetor solar, aliás, não é protetor solar isto é uma bruma hidratante com proteção de solar de 50 da linha de El Soleil, eu ano passado usei este protetor no corpo e gostei bastante porque é muito prático, tipo, isto é só para vocês colocarem o spray no vosso corpo e estão prontinhas não é preciso espalhar, não é preciso fazer mais nada portanto, porque é uma bruma, não é? e então gostei tanto que resolvi comprar e isto ficou por menos de 10€, o que foi fantástico mesmo adorei e compensou completamente depois aproveitei também para comprar água termal que é um produto que é essencial agora nas minhas rotinas na altura da primavera-verão a da Vichy não é a minha favorita de todo no entanto, pronto, como ela estava bastante barata esta tem 150 e estava a custar 4€ à volta de 4€, portanto, eu resolvi aproveitar e por fim, comprei um produto para experimentar porque também estava bastante acessível também à volta de 6, 7€ que é o creme de olhos em roll-on que é este aqui, que é da linha Tente Ideal penso que é isso não tem SPF 15, exatamente eu estou-me a lembrar, eu comprei porque ele tem SPF o que na maioria dos cremes de olhos não tem SPF e este creme eu comprei na cor na cor não, é o translúcido portanto, é o que não tem cor porque isto também existe colorido, portanto, com cor eu resolvi comprar o sem cor porque não preciso, portanto, isto tem os corretores isto traz quanto? deixem-me ver, isto quase parece uma amostra 7ml, a sério isto só traz 7ml não me apercebi desse facto tenho que confirmar se ele realmente só tem 7ml o que é estranho geralmente a imédia tem 15ml no mínimo 10ml mas pronto, ele é assim estão a ver e eu comprei-o realmente por causa da proteção solar estão a ver portanto, ele é assim isto é muito estranho porque cheira álcool não é bom não é bom sinal mas pronto espalha-se muito bem curioso que ele fica mesmo ele dá uma clareada curioso ele dá uma clareada mesmo eu não sei se vocês conseguem perceber mas ele não tem cor nenhuma, ok? ele é branco ele dá uma clareada mesmo na pele é muito estranho, realmente ele deve ser ótimo realmente para eliminar a zona dos olhos mas é estranho porque geralmente os cremes de olhos a 7ml isto é quase uma amostra eu tenho que ir verificar esse aspecto porque não sei se calhar enganei-me fui enganada por mim própria porque com a coisa de ver barato não reparei na quantidade que isto trazia pensei que era um creme de olhos normal mas pronto eu também vou experimentar e também depois vos conto o que é que eu achei sobre este produto e pronto foram estes os produtos que eu comprei na Skinny então na promoção que eles fizeram de 50% desconto em todos os produtos desta marca realmente valeu completamente a pena se vocês conseguirem encontrar esta promoção novamente vocês aproveitem porque vale completamente a pena para mim estes dois produtos o Abruma Hidratante com Proteção Solar e também o Desmaquilhante Bifásico foram os dois produtos que me levaram sem dúvida a fazer encomenda porque são dois produtos que são meus favoritos de sempre e eu adoro este aqui realmente já precisava de repor e este aqui eu só não comprei mais cedo porque acho que não me compensa porque existem produtos que fazem o mesmo efeito e são mais baratos no entanto desta vez compensou por isso foi mais por estes dois produtos que eu fiz a minha encomenda e depois acabei por comprar mais alguns e depois vou deixar o link para todos os produtos também com os respectivos preços caso vocês queiram comprar sem dúvida que vos recomendo eu gosto muito de comprar na Skinny porque a Skinny é uma loja que é portuguesa portanto tem sede em Portugal eles enviam diretamente de Portugal para a vossa casa as encomendas chegam em 3, 4 dias no máximo uma semana mas são bastante rápidas os portos de envio penso que são gratuitos a partir dos 35€ portanto é bastante acessível nesse aspecto no entanto se vocês não atingirem esse valor os portos penso que também não são muito elevados portanto não são muito caros por isso compensa de todo modo realmente eles também vendem produtos bastante baratinhos eu só não compro mais na Skinny porque a maior parte dos produtos de cuidado de pele acabam por me sair mais baratos noutras lojas da maior parte das vezes no entanto quando eles fazem assim estas campanhas de promoção de forma geral vale realmente a pena comprar por lá por isso eu vou deixar então os links como já disse aqui em baixo na caixinha de descrição mais uma vez eu espero que tenham gostado um grande beijinho e é claro vemo-vos no próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma